Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Bandeirulia, uma aeronave de patrulha marítima com elevada capacidade e totalmente desenvolvida no nosso país. Se você ou a sua empresa está procurando por uma forte presença em mídias como Facebook e Instagram ou por um site responsivo, a Absoluta Propaganda é a escolha certa para você. A Absoluta Propaganda é uma empresa de marketing com amplo domínio em publicidade e com mais de 20 anos de experiência no setor. Entre em contato por WhatsApp, pelo site ou pelo e-mail e solicite agora mesmo o orçamento. Os links estão na descrição. O patrulhamento marítimo sempre foi uma missão muito importante, não só em tempos de guerra, mas também em tempos de paz. Numa situação de conflito, é obviamente muito importante saber onde estão os navios do inimigo e, principalmente, ter uma ideia o mais clara possível da sua força de combate. E em épocas de paz, o contrabando e a pesca ilegal são atividades que afetam muita economia, resultando em graves prejuízos. E além disso, com os mares cada vez mais cheios de navios, acidentes ocorrem em todo o momento. E uma tripulação numa embarcação à deriva no mar e com seu rádio danificado, tem poucos dias ou mesmo poucas horas para ser encontrada e resgatada em segurança. O patrulhamento marítimo feito por navios tem grandes limitações. Mesmo um grande e poderoso radar, instalado no alto de um elevado mastro, não é capaz de cobrir mais do que algumas poucas dezenas de quilômetros à volta devido à curvatura da Terra, que esconde debaixo do horizonte embarcações mais distantes. Com a solução para esse problema sendo os aviões, que voando a milhares de metros de altitude, podem vasculhar amplas áreas do oceano com seus radares. A costa brasileira é gigantesca e para patrulhar essa imensidão de mar, a força aérea brasileira costumava empregar o B-69, uma variação do P-2 Neptune. Apesar de ter um bom alcance e vir equipado com um radar com boas capacidades para os anos 50, na década de 70 já era visto como um avião obsoleto para esse tipo de missão. Nessa época, a Embraer tinha acabado de lançar comercialmente o EMB-110 Bandeirante, um bimotor de transporte equipado com motores modernos, uma aviônica avançada para a época, bastante robusto e com um bom alcance com seu peso máximo de decolagem de pouco mais de 5 toneladas e meia. Como era uma aeronave com muito bom desempenho e, acima de tudo, totalmente produzida no Brasil, em 1975 a Força Aérea Brasileira escolheu esse projeto para substituir os antigos B-69. Surgindo assim, o Embraer EMB-111 Bandeirante Patrulha, apelidado de Bandeirulha, que recebeu a designação oficial na FAB de P-95. A aeronave em si é muito semelhante ao Bandeirante, o que inclui os seus dois motores Pratt & Whitney PT-6A. Mas como a missão de patrulha marítima exige longos voos, tem uma capacidade maior de transporte de combustível, o que lhe garante uma autonomia de mais de 7 horas de voo e um alcance que ronda os 2.500 quilômetros com seu peso máximo de decolagem de 7 toneladas e meia. O aumento da capacidade de transporte de combustível, que incluiu a instalação de tanques extras na ponta das asas, exigiu o reforço da estrutura da aeronave, tornando-a ainda mais robusta. A primeira versão vinha equipada com o radar AN-APS-128, capaz de localizar pequenos navios a até 100 quilômetros de distância, equipado também com um poderoso farol na asa direita para buscas noturnas. O Bandeirulha atraiu, obviamente, as atenções de outros países, com o Chile recebendo seu primeiro em 1977 e o Gabão em 1981. Em 1982, a Argentina, envolvida na Guerra das Malvinas, operava o obsoleto B-69, o que levou a Força Aérea Argentina a alugar do Brasil dois bandeirulhas acompanhados por 11 chavantes. Esse empréstimo gerou protestos da Inglaterra, que colocou em causa a neutralidade do Brasil na guerra, o que levou o nosso país a oferecer também para a Inglaterra dois bandeirulhas e 11 chavantes, uma oferta que foi recusada. Outro ponto de discórdia é que a Inglaterra acusou o Brasil de alugar também pilotos brasileiros para operar os dois bandeirulhas, alegando que seria impossível treinar tripulações argentinas em tão pouco tempo para operar a aeronave. Uma acusação que o governo brasileiro negou na época, afirmando que cedeu pilotos apenas para treinamento intensivo. Essas duas aeronaves receberam as cores do Esquadrão de Vigilância e Patrulhamento Marítimo da Força Aérea Argentina, e voaram por cerca de 200 horas em maio de 1982, no auge do conflito, tendo sido devolvidas em 1983. Em 2015, o bandeirulha foi modernizado, passando a receber a designação P-95M, recebendo o novo radar Sea Spray 5000E, semelhante ao que equipa o P-3 Orion. Um radar com alcance de até 370 quilômetros, capaz de seguir até 200 alvos em simultâneo, e de registrar imagens de alta resolução durante a varredura. Como destacado em 2015 pelo então comandante do Esquadrão Fênix, o Tenente Coronel Pierre Gonçalves Bastos, Durante um sobrevoo sobre a ilha de Florianópolis, um P-95M foi capaz de visualizar claramente pelo radar embarcações no porto de Paranaguá, a 210 quilômetros de distância. O P-95M recebeu uma aviônica totalmente modernizada, incluindo um glass cockpit de última geração, aumentando consideravelmente a consciência situacional da tripulação. O P-95M exige uma tripulação que pode ser de até 6 membros, o piloto, o copiloto e o engenheiro de voo. Um tripulante responsável pela busca em si, posicionado numa janela de observação. Um outro tripulante responsável pelo registro fotográfico dos navios durante as missões de patrulha. E por fim, um tripulante responsável pela guerra eletrônica, sempre atenta aos sinais emitidos por outros navios e aviões. Dos três esquadrões de patrulha da FAB, o P-95M é operado por dois, o Fênix, responsável pela porção sul da costa brasileira, e o Esquadrão Netuno, responsável pelo litoral norte. O P-95M Bandeirulha é uma aeronave moderna, equipada com um excelente radar, de operação simples e barata, e com elevado desempenho. E acima de tudo, é um produto de fabricação nacional, tornando todo o conjunto ainda melhor. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e o grupo oficial do WhatsApp. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Seja Membro. Seja Membro.